Missa Negas, topa la mascara, sexy lunila, ai 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 Olha só quem chegou bebê, a tropa da Ludmilla Hoje eu vou botar pra ferver, joga tudo nesse clima Toma, 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 soca a dona, toma, toma Só senta a dona, toma, 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 só soca a dona, toma, toma Só senta a dona, toma, 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 só soca a dona, toma, toma Só senta a dona, toma, 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 toma Só senta a dona, toma, 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 toma One punch nela, two punch nela, three punch nela, four Sexy lunila, go Tatiana, back it up and did a sword I make it jump up, bam, bam, jump up I make it jump, 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 make it jump up I make it jump, 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 jump Move your body, make me happy I just keep up, I won't stop Put up on the gonga, whiny, whiny, whiny DJ Snake chamou Ludmilla e a putaria já tá liberada Vem com a novinha toda safadinha, tu ouve esse som e já fica molhada Dá uma sentada, sentada braba Dá uma sentada, sentada braba Toma, toma... Toma, toma, toma Sus mean baby Me gusta lo chulo, te gusta mi bunda Treapane , 30 y que se hunda Te estás metiendo en agua profunda A esse lápis, saca-lhe punta Papi, dá-lhe dulce, tá rinco bem rico Lo que quiera, eu te lhe explico Caipirinho, te saco o jujito E me go a toa, eu não me limito Toma, toma Desnúdate porque vamos a sudar Toma, toma Se não realmente te dejo jogar Toma, toma Desnúdate porque vamos a sudar Toma, toma Um pouquinho mais vai que te vai juquear Olha só quem chegou, bebê Atrapada, Luz de Mila Hoje eu vou voltar pra beber Joga tudo nesse clima Toma, toma Toma, toma Soca, dona Só senta, dona Dá uma sentada Sentada braba Dá uma sentada Sentada braba Toma, toma E me galina, Jamaica Toma, toma Sexy Lumina Toma, toma E me galina, Canada Toma, toma Como aí no fidi dan-dada Hey Lumina Mariah Toma, toma Máscara Mr. Vegas Pero E aí Tchau